A mangueira chegou A mangueira chegou O meu tambor tem axé, mangueira Sou filho de pé do povo de Aruanda Nasci de criado pra vencer temanda Batizado no altar do Zamba O meu tambor tem axé, mangueira Sou filho de pé do povo de Aruanda Nasci de criado pra vencer temanda Batizado no altar do Zamba Mangueira Mangueira Eu já dei de minha bandeira Sabe de três frentes na madeira Para a vitória alcançar O peito O peito faz o ar Aruanda e Guiné Para provar que o meu povo nunca perde a fé A vela acesa pro caminho iluminar Me deixo voltar O meu fogar O que seja com a divina proteção Do céu de estrelas enfeitado de balão É verde e rosa o som da minha devoção Já virou a iniciar Eu vou até acontecer com a divina Valeu de meu papi Onde quer que eu vá Levo oferendas A rainha do mar E na eu para o chandarina Vou até acontecer com a divina Valeu de meu papi Onde quer que eu vá Levo oferendas A rainha do mar E na eu para o chandarina A rainha de as portas do céu E no vento roçado No laço de filha da menina É um comunhão Para a procada e guaraná Doerê Meu padre o herida Sempre interceder Clareira Tenho o guerreiro Pra me defender Vivo Vivo todo pro meu orixá Do terreiro Pelas patas eu vou me cercar Onde que eu É uma hora que eu vou Só com a ajuda de um santo eu vou Vou me fazer o amor Do povo em coração Lavando em uma só voz Vou a primeira estação Oh pai, o pai O meu dano Eu vi na chefe Bandeira Sou filho de pé Não vou nos aguardar A gente me guiar Pra vencer, levantar Pra desacordar O samba O meu dano Eu vi na chefe Bandeira Sou filho de pé O povo já canta Vai subir bateria Pra vencer, levantar Pra desacordar O samba Bandeira Deus já perdi Bate três vezes na madeira Para a vitória alcançar Vou peito Vem nós Vamos lá Vamos lá Obrigado.